Eu não me abaixava, eu não podia caminhar, a menina tinha que me ajudar. Sofria de muita dor na coluna, às vezes não podia andar muito a pé, que vinha com dor nas pernas, com dor nos braços, aí tinha que chegar a tomar remédio com a dor, aí não passava direito. O médico disse que era bico de apagaio. O doutor disse que isso daí era astroporose também. Que não tinha jeito mais. Disse que isso daí não podia operar, que se na lei ia ficar sem andar. E aí ele disse que o jeito era fazer só tratamento. Essas dores surgem em 2014 e os remédios aliviam as dores. Além disso, ela sofre com uma hênia desde a juventude. Esse corocinho que eu tinha na barriga fosse um grãozinho de triguinho, né? Na minha gravidez, da minha menina mais velha. Minha filha, mas já há 20, 50 anos, foi isso agora, em dezembro. Ele cori e ele foi esticando, né? Eu sou mãe de sete filhos e vi sempre aquele carocinho. E quando eu ficava grávida, eu corri aquele cordão assim. Eu fui ao médico, o médico nunca viu nada na minha barriga. Eu dizia assim, ai meu Deus, o médico não me encontra, mas tá bom, o Senhor é Deus, o Senhor já operou. Eu sempre me lembro de Deus que ele ia operar aquele carocinho. Eu assisto a televisão em casa. Em casa é só mencionário. Já sendo, tava fazendo televisão, a comida fica pra depois. Se é de noite, é a mesma coisa. No começo de 2018, a Zeferina, que já é batizada desde 99 na Igreja da Graça, abandona os medicamentos da coluna e faz a campanha com o Fala Amigo. Nesse período, ela sente a melhora. Ela começou a ouvir a Rit, o Fala Amigo, botar a água em uma ungida. Aí ela passava, às vezes tomava banho, ele falava que podia tomar banho com a água, podia botar uma garrafa, que era a melhor se quisesse. E aí ela foi fazendo tudo aquilo que ele tava dirigindo pra ela ali. E ela foi melhorando. Aí ela também vinha nos cultos. A cura dela começou primeiro em casa, com o copo ungido da água do missionário Aes Soares. E agora, pra completar mais a benção dela, ela ficou sabendo que o missionário ia vir pra Porto Alegre. O missionário R. R. Soares realiza reuniões na sede estadual nos dias 13 e 14 de janeiro. A Zeferina participa na manhã do dia 14 e recebe a oração da fé. Quero fazer uma oração primeiro aqui, só pra quem sofre da coluna. Pai, eu uso a autoridade que o Senhor me deu. Neste momento, Pai, eu repreendo todo o mal que está nessa vida e mando que saia, que vá embora. É uma ordem, desapareço agora, nunca mais voltem, em nome de Jesus Cristo. E você diz, eu creio. Obrigado, Jesus. A Zeferina sente-se curada após a oração e conta o testemunho. Dó, Brasília? Dó? Dó. Você não dobrava assim? Não. Você tinha mais o quê? Tinha uma hérnia, assim. E conta pra nós essa hérnia, onde ela foi? Sumiu. Sumiu, pessoal, glória a Deus. Assim, na mão, assim. Jesus, não é lindo, pessoal. E como é que você caminhava, filho de Deus? Eu caminhei assim, devagarinho, né? Imita, como é? Eu caminhava sem renguiando, né? Renguiando, agora sem renguiar, vai direto. Agora tá curada. E agora eu fiquei curada da coluna. Posso me agachar e posso fazer tudo. Levantar os braços. Hoje ela pode andar muito mais sem não me desistir. Hoje não tem mais dor. Não me dói a coluna, não me dói as minhas pernas, não me dá mais nada. Eu tô curada, eu tô livre. Deus deixou livre que eu posso voar sem dor, sem nada.